Como foi a pandemia vai ter que ver se não plantou? Foi horrível, porque eu perdi muitos colegas, né? Isso foi a pior coisa, perder o Drummond, Honja, Júlio Chávez, Ana Lúcia, Yara, o Dário de Castro. E foi, não parava, né? Não parava. Quando o Drummond morreu, eu tinha um colapso, a minha esposa teve que me dar, e voltou. Eu nunca tinha tomado, ela me deu, eu falei, você vai tomar isso aqui, porque você vai, você vai, você vai adoecer. Foi o terceiro pai, você era assim? Foi, então assim, eu não aguentava mais, aí um anjinho, eu falei, caramba, chega, 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 eu não aguento mais isso, então foi horrível. Então, pra gente que é fã, foi difícil, né? Imagina pra vocês, que eram colégios de trabalho, amigos, pessoais. A única coisa boa, eu tava conversando com alguns colegas, a única coisa boa da pandemia foi a criação do remoto, porque mudou vidas, entendeu? Mudou a qualidade de vida da gente, foi a única coisa boa, porque aí avançou a tecnologia pra gente fazer o remoto, e agora eu posso morar em Terezópolis, que é uma cidade que eu amo, mais pacadinha, mais a cara serve. Nossa, Terezópolis é um... visito em Terezópolis, é muito bom, o pessoal me conhece, eu vou na padaria, o pessoal me... Ô Guilherme, isso aqui é tudo bom, você foi?